E aí galera do YouTube, bom dia a todos. Agora, trago notícias sobre o infelizmente cancelamento do programa Bem-Estar aqui na Bahia. O programa não vai ser cancelado pelo Brasil todo, infelizmente só será cancelado aqui na Bahia. Por um motivo simples, para dar mais tempo e espaço de audiência para a Jéssica Senra, numa tentativa de vencer o apresentador Zé Eduardo da Rede Record no Ibope. Que para mim é um absurdo, um absurdo que uma TV que presta serviço à comunidade tire um programa de utilidade pública aqui no estado da Bahia para dar mais espaço à violência, as coisas piores que acontecem aqui no estado da Bahia. Ou seja, é um absurdo, é uma tristeza muito grande para quem gosta muito desse programa. Porque o programa Bem-Estar, o programa de utilidade pública presta serviços, ajuda você a ter mais saúde, ter mais bem-estar no seu dia-a-dia. E não é possível que a TV Bahia tire esse programa de utilidade pública para dar mais espaço às coisas podres que acontecem aqui no estado da Bahia. Ou seja, é um absurdo que por culpa da audiência, um programa muito bom seja cancelado aqui. Que pena, né? Que pena. Tomara que eles voltem atrás e não mantenham essa decisão, pelo amor de Deus. E sobre a Fórmula 1, Robert Kubitsa é o novo piloto da Williams depois de 8 anos. Depois de 8 anos fora da Fórmula 1, o polonês Robert Kubitsa volta a pilotar um carro de Fórmula 1 na próxima temporada para a equipe Williams depois de passar por um sério acidente de raio em 2011 quando ele estava confirmado com o piloto da Autos. Robert Kubitsa, polonês de 34 anos, volta a Fórmula 1 de maneira surpreendente, já que ele passou por várias cirurgias, fez várias atividades físicas para recuperar os membros do braço que até agora não conseguiu, mas conseguiu votar a categoria da Fórmula 1 com pilotando volantes adaptados a ele. E tomara que ele volte a pilotar a Fórmula 1 de alto nível como foi até 2010. Se ele votar sim, vai ser o grande prêmio para a Fórmula 1 e para o público que queria muito a volta do Kubitsa à Fórmula 1. É isso. Bom dia para vocês. Até o próximo vídeo aqui no YouTube. Tchau.